Não é de hoje que os estudantes passam por maus bocados com a empresa que faz o transporte universitário da cidade de Itanhaém para Santos. O ano de 2022 foi marcado por inúmeras queixas dos usuários, desde queixa quanto a itinerário, até as péssimas condições de segurança dos ônibus. O Grêmio Estudantil, gerido por Rony, ao fim do ano, disse que todos os problemas com a empresa contratada Grandino estaria resolvido para o próximo ano. Acontece que nessa semana houve a volta às aulas e os estudantes se depararam outra vez com os ônibus deteriorados e sem manutenção. Os vídeos são estarrecedores, alguns deles mostram goteiras em diversos pontos da linha 4, retirando os estudantes dos assentos e os fazendo viajar em pé, bem como a porta do ônibus não fechar. O transporte é subsidiado pela Prefeitura Municipal e o estudante paga em média R$ 300 de mensalidade para utilização. Eu, como tia de usuário do transporte, fico com o coração na boca todo dia, até que ele regresse, pequera e pneu, ora problema de suspensão e agora o advento de chover dentro do ônibus e os alunos viajarem em pé para não se molhar, causa revolta porque pagamos duas vezes, através da mensalidade, bem como com os impostos na cidade. O transporte é o transporte, mas o transporte é o transporte de chover dentro do ônibus e os alunos viajarem em pé para não se molhar, bem como com o corpo. O transporte é o transporte de chover dentro do ônibus e os alunos viajarem em pé para não se molhar, bem como com o corpo.